Boa tarde, muito boa tarde Brasil, muito boa tarde a todos os brasileiros, a todos os patriotas, a todos os paulistas e paulistanos, né? Nesse momento aqui eu me encontro na estação de Varsa Paulista, cidade inteira do estado de São Paulo, sejam todos bem-vindos, é isso aí, né? Mais um dia já passou aí, e aí um forte abraço a todos os brasileiros, né? A todos nós que fazemos com que esse país cresça, se desenvolve, né? Já finalizando aí o trabalho, e é isso aí, continue curtindo os meus trabalhos nas minhas redes sociais, esse trem que vai passar aí, tem como destino a estação de Jundiaí, né? E é isso aí, a linha 7 Rupi nesse momento, até com uma circulação boa, então, forte abraço aí a todos nós brasileiros, a todos nós patriotas, e é isso aí, continue curtindo aí meus trabalhos na internet, aqui no Quai, entre outras redes sociais que seguem o meu nome, a todos os brasileiros dos 5.568 municípios, mais os dois distritos federais de Fernando de Noronha e de Brasília, um forte abraço, e uma ótima tarde de quinta-feira, logo em breve um ótimo final de semana, né? Na próxima semana já teremos aí um feriado prolongado, e é isso aí, uma ótima tarde, e aqui em Varja Paulista eu tenho gravado inúmeros vídeos falando sobre a cidade, seu povo, sua cultura, sua emancipação política e administrativa, entre outros assuntos que eu abordo, não somente aqui dessa cidade, mas em outras cidades ao redor do Brasil e do mundo. Forte abraço a todos, boa tarde.